O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Ah! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que? O que aconteceu? O que é atrás? Que o Yofa? Móagão? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL Então, vamos lá. Tchau, tchau. O que é isso? Mas não tem nada de vergonha! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Próximo dia! Então, vamos lá. Bom, vamos lá! Tchau! Obrigado por assistir! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí? O que é isso? É isso aí? É isso aí? Tá, a gente, um pouco bem. Aí, cara, gente? É isso aí? Música 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 O que é isso? Então, vamos lá. O que é isso? Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? É isso aí. Então, vamos lá. E aí O que é isso? Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí